Uma plataforma gratuita fornece conteúdo para crianças que tiveram o aprendizado afetado nesse período de pandemia. Quem traz a informação no Jornal da Manhã é a repórter Camila Ionis. Pensando no impacto da educação causado pela pandemia, o empresário Jangue Diniz criou uma plataforma de reforço para os alunos prejudicados com a suspensão das aulas. O site Minha Escolinha Online atende de forma totalmente gratuita crianças de 2 a 8 anos de idade e conta com mais de 800 aulas gravadas. Até mesmo quem mora em outros países já estudou através do conteúdo oferecido pela plataforma. De forma lúdica, as atividades estimulam o raciocínio e as habilidades socioemocionais dos pequenos. Jangue Diniz destaca que as aulas podem ser assistidas em qualquer lugar e horário e ressalta a importância de investir na educação desde a primeira infância. É uma forma muito simples, muito tranquila que qualquer pai, qualquer tutor, qualquer responsável pode entrar e pode colocar a criança. A própria criança já de 5, 6 anos, ela aprende facilmente a entrar. Não tem dificuldade nenhuma, não tem burocracia nenhuma. Além de aprender o que aprenderia na escola, é como se ela estivesse jogando, porque os vídeos-aulas são gravadas gamificadas, com jogos. Então ela brinca e aprende todo o programa que aprenderia na escola. Karina é dona de casa e mãe do Kelvin de 7 anos. Com a suspensão das aulas, ela percebeu um atraso no aprendizado do filho e, por indicação, aderiu à plataforma. Ela já percebe os sinais de melhora na educação do Kelvin. Tem mais conhecimentos, como ele não tinha, se desenvolveu bem. Atendendo, inclusive, alunos da rede particular, Janguê Diniz não tem a intenção de tornar a plataforma paga, nem mesmo fazê-la substituir o modelo tradicional de ensino. De acordo com o empresário, o projeto visa reforçar o conteúdo e impulsionar o aluno na retomada às atividades escolares. Em São Paulo, o governo estima que serão necessários de 1 a 11 anos para recuperar o aprendizado em português e matemática na educação básica da rede pública. Segundo a Secretaria de Educação, o impacto da pandemia no setor trará reflexos significativos para as próximas gerações. Legenda Adriana Zanotto